Aqui na Câmara de Vereadores, aqui com o presidente desta casa, superintendente da IRB Trans, queremos colocar para vocês, amigos motoristas, de que nós temos um bom encaminhamento aí para vocês, ótimas notícias, no qual queremos aqui mais uma vez agradecer ao Vereador Ismael, ao Fábio, ao presidente desta casa, ao superintendente, por ter nos ouvido. Beleza? É, a gente reuniu de manhã na tribuna popular, que vocês todos estavam aqui, agora à tarde reunimos aqui e tiremos o encaminhamento. Também presente aqui os Vereadores Fábio, Vereador Ismael, Vereadora Lene, Vereador Piaba, na presença do nosso superintendente Benício, que é uma pessoa que tem acesso à política, tem acesso aqui na Câmara, e dentro da IRB Trans hoje tem um diálogo político e jurídico. E nós saímos com uma decisão daqui excelente, que foi ele que nos deu essa orientação e a gente está acompanhando. E eu peço para ele para dar essa notícia para vocês. Você é o nosso superintendente Benício. Obrigado, presidente. É isso aí. Nós chegamos ao consenso de que o melhor caminho é a suspensão da portaria, reenviar a legislação de volta para esta casa, para uma reanálise, e daí vão surgir uma reformulação da lei pertinente ao transporte por aplicativo, e vamos achar o melhor caminho para atender essa média de 5 mil pais de família e mais de famílias que tanto dependem desse transporte alternativo na cidade de Rio Branco. Ficamos felizes, pessoal, porque foi construído aqui hoje. Queremos agradecer o executivo na presença aqui do nosso superintendente Benício. Queremos agradecer o presidente da Câmara Municipal, vereador Andy Lima, todos os demais vereadores, porque é assim que se faz, construindo, não impondo. Então, saímos com um resultado positivo hoje, suspensão da portaria e a construção de uma nova lei. Com certeza, o diálogo foi fundamental, juntamente com a Prefeitura de Rio Branco, através da FB Trans, quero agradecer a sensibilidade da Prefeitura, do Benício, também agradecer a toda a categoria que veio a esta casa, veio reivindicar o seu direito, e com certeza nós vamos achar o melhor caminho para atender a todos. Show de volta. Obrigado.